Olá a todos sim de Aquário, bem-vindos à vossa leitura. Aquário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, a vossa mensagem para 2022. Está tudo abaixo na descrição deste vídeo, se quiserem uma leitura pessoal, agendarem comigo, esta é uma leitura para muita gente, não é? Sabem, tirem só as mensagens que são para vocês e podem também ver durante o ano, voltar e ver a leitura. Aquário, está a dizer para serem mais abertos aqui com alguém? Alguém que vocês deixaram ou deixou você, vai querer conectar, pode ser o signo de escorpião. Aquário 2022, ou o signo de virgem. Virgem pode ser também ou touro. Ok, temos aqui a voltar, aprender lições, voltar. Para alguns de vocês foi alguém que tiveram um relacionamento sério, ou até um casamento. Há aqui o retorno desta pessoa. Precisam deixar equilíbrio e curarem-se. Está aqui a energia de curarem-se primeiro. Por isso vejo que vai haver, vão deixar alguém, ou alguém vai vos deixar por um tempo, porque há desequilíbrio entre vocês. E o retorno é com uma nova energia. Uma nova energia. Até alguém está aqui a usar manifestações, a tentar trazer vocês de volta, ou vocês estão a usar. Tem aqui sagitário, virgem, peixe. O equilíbrio tem que ser com paciência, porque lá está. O equilíbrio entre vocês parece que é o problema. Há falta aqui de vocês conseguirem levarem a relação em frente. Um com o outro. Por isso, precisa... Eu acho que aqui é a vossa jornada de aprenderem lições, mesmo separados. Um de vocês já pode ser casado, ou... Era alguém que vocês mesmo queriam ter um relacionamento sério, ou estavam a pensar em casar. Rapaz novo, aquário, liberdade. E alguém que quer ser livre, triângulo, quer tipo uma relação sem compromisso, ser mais livre. Mesmo que haja aqui filhos, ou entre vocês. Alguém pode ter um filho homem. Diversão. Pode ser que haja também muita energia de imaturidade. Amizade só. Até mesmo se vocês tiveram, ou irão ter filhos desta pessoa. Parece que não há equilíbrio suficiente. Alguns de vocês são os fatores religiosos. São fatores de diferença de idade. São fatores de diferença de religião, cultura. Para não estarem na mesma página. E haver aqui medos deste ice king. De alguém que quer amadurecer, quer algo mais estável. Ou alguém aqui mais estável. Vocês podem estar aqui a lidar com alguém que tem medo de amadurecer. Medo de compromisso. Ou por causa destes medos, há só esta energia a fugir de algo sério. Energia de diversão. Aquário. 2022. 2022. Pode haver uma gravidez, sim. Presente. Ser espiritual. Mas esta pessoa oficial. Ok. Presente, pessoa oficial. A mulher privilegiada. Vocês podem estar a lidar com alguém que tem dinheiro já. Que já aprendas. Pensamentos. Está a pensar, fazer as coisas oficial. Mas depois as coisas mudam. É o que eu vejo. Mudanças. Mudança de casa. Mudança de cidade. Comunidade. A mudança aqui pode ser... As coisas mudam entre vocês por causa deste triângulo. A comunidade é triângulo. Porque há outra pessoa. Há outra pessoa aqui. Vejo que... Este homem ou vocês estão a lidar com uma pessoa que está indeciso. Entre duas. Jurificação. É um julgamento. É um julgamento. É a decisão final. E tem aqui... Desonestidade. Desonestidade. Alguém pode estar a separar. Divorciar. Por causa desta desonestidade. E ter que mudar de casa. Mudar de cidade. Mas pode perder bastante dinheiro por causa disso. É a longa distância. E ter que ficar longe de vocês a nível de distância. Distanciar-se geograficamente. Ou emocionalmente de vocês. Por causa do que está a acontecer aqui. A nível de... Desta separação. Esta decisão que tem que fazer. Alunos, vocês já estão a lidar com uma pessoa que já é casada. Ou queria fazer as coisas oficiais com vocês. Mas as coisas mudaram por causa de intervenção de outras pessoas. Ou alguém teve que mudar de sítio. Ou vai ter que mudar de casa. De cidade. De país. Aquário. 2022. Vocês merecem açúcar. Não sal. Por isso tem que ver com quem é que estão a lidar. Pratiquem. Praticar. Vejam isto como uma lição. Ganhem confiança em vocês de novo. Aquário. Quebraram vocês. Vocês não precisam de ninguém que vos ponha as peças de volta. Vocês conseguem fazer. E escrevam o vosso próprio narrativo. A vossa própria história. Tenham controle da vossa história. Não deixem que alguém tenha controle da vossa história. Aqui. Vivam no momento. Porque vai haver bastante nostalgia. Foquem-se no agora. É. Está aqui. Podem. De novo. Escrever a vossa história de vilã. Ou serem a vilã. Agora. Ou deixarem de ser o vilão. Ou o vilã. Aquário. 2022. Libertem-se. Tomem controle da vossa vida. Conheçam alguém aqui melhor. Ou conheçam alguém novo. Desconectarem. Vejo que. Serão que tomar uma decisão. Aqui. Parece que há aqui alguém em silêncio. A gostar de vocês. Ou vocês. Não porem as coisas oficiais. Por causa. Da escolha. Há bandeiras vermelhas aqui. Um de vocês tem outras escolhas. Outras. Ou alguém vê que há. Há perigo em entrar numa relação com vocês. Ou vocês sentem que é um. Que é risco. Aqui. Arriscar. Dar a relação uma chance. Paixão. Filhos podem estar a afetar. Alguém pode ter filhos de outra relação. Que está a afetar isso. Ou a imaturidade. De um de vocês. Pode ser. A diferença de idade. Ok. Aquário. 2022. Evolverem. Obstáculos. São lições. A caminho do amor. Vai haver evolução. Nem que seja só a nível próprio. Vossa. Elevação. Vocês estão a fazer a decisão consciente. De elevarem a vossa vibração de amor. E expressarem. Manifestarem os vossos pensamentos. E. Têm que. Amar tudo como lições. Aquilo que fizeram mal. E bem. Ok. Isto faz parte da vossa evolução. No amor. Na vossa evolução própria. Podem estar com. Uma pessoa que está só a ensinar. Lições. Para vos preparar. Para uma nova pessoa. Ou. Esta é a jornada. Cheia de lições. Com esta pessoa. Não é. Mas. Estes obstáculos. Estes obstáculos. Vamos ensinar. Vamos ensinar algo. Aqui. Vamos ensinar também. Vejo evolução e cura. A pôr-vos no caminho certo. Se não for com esta pessoa irá ser com outra. Aquário. 2022. Caboleiro de copas. Príncipe ou a princesa encantada. Mas a rainha de espada está revertida. Vocês não estão. Uau. Dois de copas. A rainha de espada está revertida. Vocês não estão a comunicar com esta pessoa. Não vão querer comunicar. Vão-se estar a retrair desta pessoa. Alguém que vos ama. Só que tem que se recuperar. Ou vocês têm que se curar desta pessoa. Sim. Vosso desejo. Alguns de vocês têm aqui alguém que vos ama, mas vocês não querem. Estão a abandonar esta pessoa. Rei de paus. Leão, Sagitário e Aris. Tem também virgem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Houve alguém aqui recusar Deixar vocês Mas depois há aqui melhoras Entre vocês os dois Por causa das ações Da comunicação Da cura, da separação entre vocês Que torna esta relação muito melhor Ok? Para alguns de vocês é alguém novo Outros é Que tem energia de marido Marido Vosso parceiro De casamento No final Tenho 10 de copas Vão ver um final feliz com esta pessoa Para alguns de vocês é alguém que vão conhecer Ou que estão a lidar Mas Há muitas mágoas Precisam de curar O amor Que têm um pelo outro Porque já Eu vou Outropassar aqui Ter que outropassar estes obstáculos Esta falta de Equilíbrio entre vocês Fadas Não tirei as fadas Vou tirar as fadas Para vocês 2022 Devagar devagarinho Exercício Manterem-se ativos Devagar Manifestam aquilo que querem Têm aquilo que querem Casamento Alguns de vocês vão se casar Ou vão reatar um casamento Paciência Vão ter que ter paciência Vão ter que Considerar aqui Que Aprenderem as lições Em tempo perfeito Quem é que precisam de perdoar Deixar ressentimento Eu não disse que vocês tinham que deixar De ressentimento Sobre a outra pessoa Isso está a indicar Que vocês vão reatar Um relacionamento Que não deu certo Ou um casamento Ok Mas precisam deixar Essa raiva Que têm Para dar certo E Se querem ter filhos Está aqui Your wish is granted Vão ter o desejo Ou À volta de um aniversário Vai acontecer Aquilo que vocês desejam O vosso desejo Vai se realizar À volta deste aniversário Pode ser o vosso aniversário Ou o aniversário De uma criança Dívidas pagas Pagarem vossas dívidas Ou Isto é débito kármico Dívidas kármicas Entre vocês os dois Havia karma Entre vocês E agora Precisam de Levar em frente Esta Esta relação Depois Só têm É que Deixar para trás Este ressentimento Porque Está na maneira Que vocês falam Lidam com esta pessoa Ou até Alguns de vocês Já nem querem lidar Com esta pessoa Só que Os obstáculos Foram meras lições Para vocês Limparem A karma Que havia De outras vidas E desta vida Também Não é Karma As coisas As ações Que nós fazemos Que fizeram Um ao outro É isso Muito obrigado Aquário Espero que ajude Tudo de bom Fiquem bem Tchau 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 Obrigado.